Hoje, vários artigos foram vetados. Dentre desses artigos, impede a fiscalização da polícia em terras indígenas, instalação de postos, estradas, escolas e saúde, principalmente a atuação das forças armadas em terras indígenas. Nós temos terras que ultrapassam a linha de fronteira e onde o Exército faz a fiscalização. Proibir o Exército de fiscalizar essas áreas em áreas de fronteira significa condenar o Brasil ao narcotráfico. Em 2017, foram apreendidos 2 toneladas e 300 quilos de maconha em aldeias Guajajara, no Maranhão. Um plantio justificado por uma possível cultura. Cultura de quem? Apenas do narcotraficante. Porque povos indígenas brasileiros não consomem maconha e isso não é da nossa cultura.